Olá, boa tarde para você que nos acompanha pela internet. Eu estou aqui na RJ 140, em Arraial do Cabo. Olha só, nesse momento, a equipe do Corpo de Bombeiros está controlando o incêndio bem aqui na área de Restinga, bem próxima a entrada aqui de Arraial do Cabo. Bem assim que passa a placa da divisa da cidade de Arraial do Cabo e da cidade de Cabo Frio. Muita fumaça e aqui na estrada o carro do Corpo de Bombeiros. Toma atenção você que vai passar pela RJ 140 nesse momento. Muita atenção porque tem muita fumaça na pista também. Não é possível ver os bombeiros daqui, mas parece que o fogo já está controlado.